7h57, a Patrícia Costa já está por aqui para a gente falar sobre sustentabilidade. Tudo bom, Patrícia? Bom dia. Tudo bem, Rafael. Bom dia, bom dia a todos. O Senado aprovou ontem o texto principal que cria uma política para incentivar a energia limpa no Brasil a partir do hidrogênio verde, a gente viu aí na reportagem do André Anelli. Hidrogênio verde que é considerado o combustível do futuro, não é, Patrícia? Exatamente, Rafael. Justamente por causa da baixa emissão de carbono, que torna o hidrogênio verde uma excelente fonte para substituir os combustíveis fósseis. A matéria-prima é o que temos em abundância no planeta, que é a água, viu? A partir de energias renováveis, como a eólica ou solar, é possível separar a molécula de H2O em hidrogênio e oxigênio. Ele é chamado de verde porque todo esse processo aqui é realizado com energia limpa, com baixa emissão de carbono. Um litro de hidrogênio é capaz de gerar três vezes mais energia do que um litro de gasolina, com a vantagem, viu, Rafael, de só liberar vapor de água. Diferentemente do CO2 emitido na queima de combustíveis fósseis. O nordeste do país é apontado como a região ideal para produzi-lo, por causa da abundância de vento e também de sol, né? E também pela facilidade do produto ser distribuído internacionalmente através dos portos. As montadoras, Rafael, já estão produzindo veículos e os primeiros testes com motores movidos com hidrogênio verde. O maior desafio é transportar esse combustível, que necessita de um armazenamento com baixas temperaturas e alta pressão, o que dificulta a logística e até o momento encarece o produto. Mas a União Europeia vê no Brasil uma oportunidade de investimento para que o nosso país seja o principal fornecedor desse gás e, claro, diminuir a emissão de poluentes que contribuem para o aquecimento global. O Brasil é considerado um parceiro estratégico por causa do potencial em energia renovável. O projeto de lei prevê benefícios fiscais a empresas em que produzirem o hidrogênio verde. A votação ainda não foi concluída, viu, Rafael? E passa por mais uma rodada na Câmara dos Deputados antes de virar lei. É isso aí. O importante é que a indústria comprou a ideia também, né? É, e os investimentos têm vindo de fora, justamente também em tecnologias e também da ciência, para baratear isso e transportar isso pelo país todo. E é uma ótima alternativa que a gente tem aí para o petróleo. Valeu, Patrícia. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigada. Até nós.